Oi, eu sou o Mega Jorge, o plágio de Gevirge e defensor da prática do anal. Este é Gohan, o meu gato abugado. Poderes extremamente malignos e desnecessários me foram concebidos no dia em que levantei a minha cadana de pau e disse... Pela honra de Belpera! Eu sou o Ceguista! Neste momento eu me transformei em algo terrível e Gohan se transformou em uma criatura inanimada. Poucas pessoas conhecem o meu segredo, dentre eles o Dragão Fanboy, o Cogumelo e Vander Mito. Juntos os meus amigos do Youtube e do Twitch, nós lutamos contra as terríveis forças de... Nintendo! E aí, seu kawaii de sul! Tá tudo bem com você? Se tá tudo bem, tudo bem! Seja bem-vindo a uma das empreitadas mais lindas da história desse canal, que é a busca pelo jogo do Pingu, que mereça o gote! Pra vocês que não sabem, existe uma quantia absurda de jogos do Pingu, sejam eles patenteados, licenciados no caso ou não. Vocês não tem noção, cara. Tem jogo do Pingu pro Game Boy, pro NDS, pro 64, pro Playstation. Então a gente vai começar a jogar jogos incríveis do Pingu pela sua página oficial, ó. Pingu English. É o Pingu oficial aqui. Obrigado, celular. Boa noite. Misericórdia. Agora ele vai explodir. E os jogos do Pingu, amigo, nesse site, eles são inacreditavelmente incríveis e maravilhosos, ó. Nesse site aqui ainda tem os seus personagens, galerias de foto, assistir e cantar, né? Ficar cantando... E a gente vai começar aqui jogando... Obrigado mais uma vez, celular. E a gente vai começar aqui jogando esse jogo aqui, ó, que é o melhor. Eu não sei se eu deixei pra capturar o mouse, mas foda-se. Aqui, ó. Sledge & Snowball. Vamos começar por ele, ok? Vamos subir aqui, que essa bodega buga. Ai, ai, minha orelha, porra! Eu deixei super alto. Peraí, deixa eu abaixar pra mim. Tá, esse jogo incrível do Pingu, a gente coloca ele em cima de uma tábua feliz e temos que... Ai, ai, caralho, já começou, eu não apertei em nada. Ué, vai bater nele aí. Não. A gente tem que desviar. Bem feito. Nossa, eu recebo um elogio! Bom! Puta que pariu, velho. Caralho! Pra que que eu preciso de vida nisso aqui? Vai aumentar a velocidade em algum momento? Boa trabalho! Eu tô me sentindo deficiente, velho. Só... Uh-oh! Ah! Pegou um! Eu tirei o bagulho da tela. Uh-oh! Pegou outro! Uai! Peraí, sobe. Uh-oh! Ah, pelo amor de Deus, velho. A última claramente não foi pego. Vai, de novo. Ele em cima de uma tábua de passar roupa feliz. Desviando de bolinhas. Na velocidade da luz. Vamos ver. A caixa de colisão do jogo é incrível, né? Meu Deus, velho. Uh-uh! Uh-uh! Caralho! Good job! Very good! Shiva! Chris! Come on! Come on! Great! Good job! Good job! Good job! Thanks! Good job! I appreciate it! I appreciate it! Foda esses jogos, velho. Pelo amor de Deus. Já fui 12. Super! Uh-oh! Vai outro, vai. Uh-oh! 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 Você vai ver uma gameplay de Sledge and Snowball com uma música do baile do Mandela tocando pra ver se fica melhor. Eu parado no bailão, no bailão, ela com o popozão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. E o próximo jogo é Jigsaw, Jigsaw Puzzle. Esse aqui é Jogos Mortais, né? Vamos ver. Take to play. Eita porra! Tá, isso é quebra-cabeça, né? Eu tenho tempo. É, ok. Isso é um quebra-cabeça. Toda vez que eu bato aqui, essa desgraça faz um barulho. Tá, eu tenho que... Nossa, velho. É um quebra-cabeça de nove peças. Eu não fiz nada! Ok. É aqui. Opa, é um quebra-cabeça de nove peças que eu não consigo fazer. Aqui. Ou aqui. Good. Olha lá o Pingu. É, esse aqui. Great. Great. É, esse aqui. Vira. Vira. Aí. Super. Zimba! Nossa, velho. Oh, eu vou ficar muito inteligente jogando essa porra aqui, velho. Good work. Good work. Aí, good work. Não, aí fala igual o Acheva. Good work. Good job. Good job. Cadê? Tá faltando esse aqui. Não, tá errado. Não, esse aqui não. Why? You have a boogie? Tô buguei? Ah, é aquele ali? Ah, será que eu virando ele? Ele vai? Aí, ó. Good work. E esse aqui? Esse aqui é aqui, ó. Ó. Very good. Very good. Nossa! Ganhei da Helena. Aí, aí. Super. Super! E o último? Como é que vai ser o somzinho final? Good. Terminei. Nossa, velho! Não tem comemoração nenhuma, tipo... É, eles brincando com fósforo ali, né? Montando um bolo. Ok! Acabou. Eu pulo... Nossa! Aí, aí ficou bolado. Um, dois, três, quatro... Oito, doze. São doze. Mas é esse daí o jogo. Agora você... Agora você vai apreciar. Eu jogando esse jogo de quebra-cabeça do Pingu. Com uma janela de comentários do Gustave Play. Esse jogo aqui, para quem já viu os trailers, nem é spoiler. Para quem já viu qualquer trailer desse jogo. Esse jogo daqui, ele tem uma sacada muito legal no estilo da arte dele. Ele tem uma parte do jogo que ele começa a ter transições entre 8 e 16 bits. Então o gráfico dele fica bonitão quando fica 16 bits, né? Porque sai daquele gráfico de 8 bits e pula para 16 bits. E depois ele volta para 8 bits. Eles não quiseram fazer o jogo todo em 16 bits, porque ia ficar mais bonito. Tipo, eles poderiam fazer o jogo de 16 bits, ia ficar mais bonitinho. Todo mundo ia falar, ah, legal, é mais bonitinho, é mais agradável. E vamos agora para Make and Color. Esse deve ser o joguinho mais bom. Vamos lá. Adorei essa sineta do Exu. Vamos lá. Vamos ver o próximo jogo do Pingu. Ah, o que eu faço? Ah, eu descubro... Eu descubro onde é que tem que colocar as coisas que estão faltando. Né, a foca vai aqui. Certo. Ah, isso aqui. Mas olha isso aqui. Olha onde que eu vou enfiar a lanterna. Correto. Oh, isso aqui tá errado, velho. Essa lanterna no cu da foca aqui. E? Boa trabalho. A foca, claramente. É um tipo de alimento da galera ali, né? E? Bolseta. E la banana Pronto E agora eu quero pintar Agora eu posso pintar Vamos ver, ele vai me ensinar a pintar Ô louco, viado Ele tá me ensinando a pintar Meu Deus, véi Vamos lá, então, vamos pintar Vai ser muito legal pintar com vocês Eu vou pôr a foca roça A foca tem hepatite Porque ela bebeu muito E fez coisa muito feia Ela ficou com hepatite Esse pinguim aqui Ele vai ser Vou mudar a cor, isso aqui é um pinguim ou é o capeta Enfim, foda-se, o bico do pinguim Eu vou deixar certo aqui Eu acho que é assim Mas a parte De fora desse aqui De fora, caralho A parte de dentro desse aqui é assim Esse aqui é assim também Aí a parte de fora dele Vermelho Vermelho Por quê? Porque ele é de um movimento Muito revolucionário E tal Aí ele pintou Ele pintou o cabelo Esse aqui pintou a barriga Vamos ver Aqui Ele é tipo Eles são tipo rebelde Esse cara são rebeldão Aí esse cara aqui tá com o olho Eles estão pintando assim que eles estão rebeldes Aqui é cinza Porque é a cor dele mesmo Essa foca aqui tá com hepatite Ela é rosa porque ela tomou muito sol Sim, ela saiu da Antártida lá e foi tomar sol E aqui Esse cara aqui ó Ele que passou Hepatite pra essa foca Quer ver? Presta atenção Olha lá ó Os dois estão com hepatite Então foi feio Porque ele foi lá e urinou na boca da foca E a foca ficou com hepatite Aí a hidredom é preta Nossa ficou uma porra isso aqui Ahn... Isso aqui é marrom Isso aqui é da cor do focinho Será? Não, dá pra ser outra cor né Tem como misturar? Não tem véi Que bosta Isso aqui também vai ser assim Isso aqui também vai ser assim Isso aqui vai ser assim Ô porra Isso aqui também vai ser assim Aí ó É a banana, Beto A banana O quadro não existe O quadro a gente põe qualquer coisa O fundo é branco Aí ó Cê tá vendo aí Cês tão vendo o quadro A foto mais... Ai meu saco A foto mais incrível do mundo Foca com hepatite Porque o... O pinguim urinou na boca dela E eles com pinturas Eslavas aí Porque eles são revolucionários Tá aí Bom Que maravilha É amigo Cadê? Vamos sair Esse jogo é incrível E... Depois de jogar esse Make and Color Incrível Vocês Vão assistir Esta gameplay Que eu fiz agora Com o que? Vamos ver Uma coisa interessante Vocês vão Vão ver Essa abertura Vocês vão ver Essa gameplay Com a abertura da novela Mulheres de Areia Tocando ao fundo A noite vai ter Lua G Tudo pode acontecer A noite vai ter Lua G E o próximo Vai ser o card game Pode ser que Até caiu O card game Nós vamos fazer o seguinte Vamos lá Vamos ver O que é o card game Pingus card game Ah Esse é jogo da memória Excelente Ops Ops Esse é o pingui Esse pingui Tá aqui E aqui Pingo Minha avó é gay Acertei Tá aí Legendário Card game From Pingo Agora aumenta Aumenta Puta que pariu Ah Essa última Essa última Aqui é uma bosta Mas enfim Esses são os jogos Do pingui E você vai assistir Agora o card game É o som De uma música Sertaneja Universitária Ok E muito obrigado Mais uma vez Você que assistiu Diz aí nos comentários Qual dos 4 jogos Oficiais Do Pingu English O site do Pingu Foi o mais divertido Pra você E se prepare Para ver Mais jogos Do Pingu Aí no canal Fique com Jesus Nazaré Que eu ia falar Falou Aí saiu Fique com Jesus Nazaré Ok Lembre-se sempre Isso é meca Já acabou Já acabou O urso vai te abandonar Já acabou Já acabou Tem mais vídeo Pra olhar Não vou deixar De me recordar Que aqui no luz Tédio nunca vai me incomodar Até mais Tchau, tchau.